Bom, não sei se isto é, isto é um microfone, está ligado? Muito bom dia, vamos dar início às décimas primeiras jornadas de Engenharia Electro-Técnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico, bem-vindos a estas jornadas. São as décimas primeiras, mas com significado especial, porque ocorrem no centenário do curso de Engenharia Electro-Técnica, e que hoje é Engenharia Electro-Técnica e Computadores, temos um conjunto de convidados e de oradores ilustres, e portanto eu não vou gastar muito tempo, gostava de não deixar para o fim a felicitação para os alunos que estiveram na organização destas jornadas. O que vocês estão a ver parece uma coisa simples de organizar, mas representa muitos meses de trabalho, e que é feito de uma forma perfeitamente generosa e complementar às atividades leitivas que são muito pesadas no Instituto Superior Técnico. Eu gostava de dizer que desde a criação do curso, em 1911, que é conhecido com a criação do técnico do professor Alfredo Ben Saúde, foram criados na altura cinco cursos, além de eletro-tecnia minas, civil, mecânica, e uma coisa que se chamava químico-industrial, que o curso tem-se ferido sucessivas transformações e atualizações que conduziram à atual estrutura do mestrado em Engenharia Electro-Técnica e Computadores. É um mestrado integrado em dois ciclos, de acordo com Bolonha, e o que é interessante é que o MEC, a LEC e o MEC, durante estes anos todos, têm atraído muito bons alunos, entram atualmente só, muitos de vocês sabem, mas para relembrar, 205 alunos em 2010-2011, e o último aluno entrou com a média de 14,5 valores. E a pergunta é, o que é que mantém durante estes anos todos o MEC, de tal forma atrativo para os alunos, e com uma taxa de empregabilidade que ronda aos 100%? Eu acho que são duas, eu pensei um bocadinho, eu como coordenador do MEC, tenho a obrigação de pensar nisto há algum tempo, mas pensei adicionalmente, o que é que é o essencial? Eu acho que são duas coisas. O primeiro é uma formação de base muito sólida e intemporal. Os três primeiros anos dão uma formação muito, muito sólida em matemática, em física, nas ciências básicas, nas ciências de engenharia, e isso é fundamental para a vida toda. Nós todos temos essa experiência. Parece aos alunos que aquilo é uma parte em que estamos a perder algum tempo, não estamos. Estamos a ganhar muito tempo e estamos a fazer uma formação que nos é útil depois para a vida toda. No topo desta formação de base, temos uma formação especializada, feita por docentes, que são docentes investigadores, com uma enorme internacionalização. Alguns deles investigadores de topo a nível internacional, e portanto, sobre esta formação de base, colocam uma especialização, e que é uma especialização que é atualizada ano a ano, e que tem uma qualidade que é rara de encontrar num país como um país pequeno como o nosso. E portanto, acho que são, curiosamente, estas duas coisas que têm feito com que o curso continue a atrair os melhores alunos, e faça uma formação sólida, e que tenha fornecido ao país, centenas e centenas de engenheiros e eletrotécnicos, têm sido fundamentais, possivelmente, do país. Relativamente aos alunos. Bom, os alunos têm uma atividade letiva que é, de facto, pesada, não é? Nós somos muito exigentes, e é isso que faz com que o curso mantenha a qualidade, o grau de exigência faz com que o curso mantenha a atividade e a qualidade que tem metido ao longo destes anos, mas para além disso, eu acho que os alunos têm uma formação complementar que é muito importante. Eu que vejo cada vez mais, e isso é motivo de satisfação, os alunos organizarem workshops de forma regular, mostras de trabalhos que são feitos ao nível do ensino e da investigação, e estas jornadas são um exemplo disto, não é? Mostram a capacidade de organizar dos alunos de engenharia eletrotécnica, que vai muito para além das atividades letivas. Estes alunos não só têm uma sólida formação técnica, mas eu acho que revelam cada vez mais uma capacidade de empreender. São empreendedores, e eu acho que isso vai, ou é fundamental, para criar riqueza e fortalecer o tecido empresarial nacional. Acho que podemos contar com os alunos para desenvolver o país e prestigiar Portugal no estrangeiro. Eu passava agora a palavra aos nossos ilustres convidados, portanto, não vou, não vale a pena, são todas pessoas com currículos e vulgares, e subejamente conhecidos. Portanto, tenho à minha esquerda o professor António Serra, a quem vou passar a palavra, que é presidente do Instituto Superior de Técnico. Em seguida tenho o Dr. Eduardo Marçal Grilo, é doutorado, doutor engenheiro, formado pelo técnico, em Engenharia Mecânica, que é administrador da Fundação Carlos de Gulbenken, tenho o professor Carlos Salema, que é professor em méritos do Instituto Superior Técnico, e presidente do IT, e o professor Pedro Girão, que é atualmente, além de ser catrático do Departamento de Engenharia Eletro-Técnico e Computadores, é atualmente presidente do departamento. Eu passaria a palavra ao professor António Prochete. Bom dia, muito obrigado. Uma salidação especial para o professor Eduardo Marçal Grilo, administrador da Fundação Gulbenken, antigo aluno técnico, doutorado no técnico, antigo ministro da Educação, no tempo em que o Ministério tutelava também o ensino superior, com um notável currículo que dispensa mais apresentações. É com muito gosto que estou aqui, todos sabem a minha ligação ao mestrado da Engenharia Eletro-Técnica e Computadores. Prometo não falar sobre a organização do mestrado, nem devo expressar as minhas opiniões de professor de Engenharia Eletro-Técnica sobre estas questões, porque perturbaria seguramente a sessão. Queria felicitar os alunos que organizaram a JECs, porque o número e a qualidade dos convidados é muito para além daquilo que seria de esperar de uma organização de alunos. Há muita organização profissional que está longíssima de ter a qualidade dos oradores que nós vemos aqui no programa. Gostava de dizer algumas palavras para os alunos, muito rápidas, fundamentalmente, e ligado com esta atividade de ligação às empresas, por favor, vão aos career workshops e aprendam a negociar a vossa entrada no mercado de trabalho. Os últimos dados que há sobre a empregabilidade nos cursos do técnico mostram que 63% dos nossos alunos já têm contrato de trabalho assinado antes de acabar o curso e desses 63% são fundamentalmente nas áreas da eletro-tecnia, informática e, portanto, fundamentalmente, abrangem-los. Nós temos a sensação de que no último ano houve algum medo dos alunos da crise relativamente à negociação do primeiro contrato de trabalho e temos a sensação também que as empresas não se estão a portar muito bem relativamente à negociação de prevenção. Ah, como aliás é natural. Nós temos desafiado a ordem dos engenheiros a criar um observatório de empregabilidade em que fosse possível verificar quais eram os salários médios dos alunos das diferentes escolas de engenharia, porque nós fizemos o trabalho, sabemos o resultado e sabemos quanto é que os nossos alunos estão a ganhar em média 3 anos depois de entrarem no mercado de trabalho, 5 anos depois de entrarem no mercado de trabalho e também percebemos que as grandes empresas, nomeadamente algumas daquelas de que presidentes e autoresponsáveis vão cá estar no dia de hoje, nem entrada, estão a pagar da mesma maneira a todos os alunos, qualquer que seja a proveniência em termos de escolas, com a teoria de que lá dentro se distinguirão os melhores e, portanto, a diferenciação será feita dessa maneira. Eu acho que vocês não devem, na medida do possível, aceitar esse tipo de situações e foi por isso que a direção do técnico criou estas ações de formação com uma empresa especializada, das melhores que há no mercado, para vos ensinar não só a fazer os currículos, a apresentar-vos às empresas, mas também a fazerem a negociação da entrada no mercado de trabalho e, por isso, apelo à vossa atenção relativamente a este assunto. Depois, dizer que compartilho completamente daquilo que disse o professor Leonel Sousa. O sucesso da formação e o sucesso do curso de Engenharia Eletro-Técnica do Computadores do Técnico assenta muito na fortíssima formação básica de Matemática, de Física e, portanto, das Ciências, que nos permitem colocar no mercado de trabalho engenheiros que vão ter, previsivelmente, nos dias que correm, 40 anos ou mais de atividade profissional. Isto se a reforma não aumentar para os 85, nos anos mais próximos. E, portanto, eu compartilho que essa é a razão do sucesso. Nós temos que dar uma formação de base forte, isto é um curso de Engenharia, portanto, temos que ensinar o projeto, temos que ser capazes de entregar ao mercado de trabalho engenheiros que não são cientistas, são engenheiros, e, portanto, temos que ser capazes de balancear a formação, mas nos tempos que correm, isso é absolutamente fundamental. Eu imagino que entre a mesa e aqui os professores mais antigos que estão nas primeiras filas, se nós voltarmos um bocadinho atrás, aos anos em que estudamos, e pensarmos no que mudou a tecnologia, nada daquilo com que vocês são expectável, é expectável que trabalhem, sei lá, nas operadoras telecomunicações existia, quando nós fizemos a nossa licenciatura, comunicações ópticas, comunicações móveis, etc. E, portanto, a geração de Engenheiros que está no mercado foi capaz de trabalhar com estas novas tecnologias, porque tinha a formação de base que permitia ir e aprender as coisas todas. Como dizia outro dia o bastonário, eu acho que é muita graça aquilo que ele disse, depois de se fazer a análise 4, já somos capazes de fazer qualquer coisa. É, portanto, eu acho que é aquela piada velha que todos conhecemos, mas que traduz de alguma maneira aquilo que estávamos a dizer, gente. Bom, eu fico por aqui, vocês hoje não vieram cá para me ouvir, aliás, estas sessões excelentes de abertura não são o que estimulam mais os nossos alunos. É uma pena, porque tem um convidado que é sempre muito interessante de ouvir, que é o professor Eduardo Marcelo Grilo, é quem passa a palavra. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente do Instituto Superior Técnico, o meu caro Carlos Salema, o Sr. Professor Pedro Girão, o Sr. Professor União Nel Sousa, caros amigos, meus caros estudantes. Eu queria, em primeiro lugar, dizer porquê que estou aqui. Eu estou aqui porque me convidaram, obviamente, mas convidaram-me na minha condição de comissário das comemorações dos 100 anos do Instituto Superior Técnico, que foi para mim um convite que muito me honrou e que considerei um privilégio quando deu aqui o professor Cruz Serra. Portanto, queria agradecer o convite para estar nesta sessão, queria saudar a organização destas jornadas e a particular aos seus organizadores e dizer-lhes que é com iniciativas destas que as escolas se prestigiam e que os seus organizadores se prestigiam, dando um contributo para o debate sobre questões tão essenciais como são estas. Pediram-me para dizer algumas palavras, eu não vou repetir o que já disse aqui no dia 2 de dezembro, quando da sessão de abertura das comemorações, da inauguração da exposição sobre o oferente da saúde, mas olhei para as jornadas e para o programa das jornadas, verifiquei que é um conjunto de sessões com um caráter muito técnico, que integra um vasto conjunto de intervenções que certamente vão dar lugar a longos debates, ou não estivéssemos nós perante temas que são da maior atualidade e relevância para o nosso futuro coletivo. Neste contexto, eu penso em falar em dois temas, dois temas que aliás, um deles faz parte de uma das sessões, o outro, digamos, subjaz a praticamente tudo aquilo que se faz no Instituto Superior de Ternas. O primeiro tema é o empreendedorismo e o segundo é a excelência na educação dos jovens. A questão do empreendedorismo, já foi aqui dito, o professor Pedro Giral, referiu isso, o professor Guilherme Alson, se peço desculpa, referiu isso, que o Instituto Superior Técnico é uma instituição, e este curso em particular, onde a formação de base é muito forte, a formação nas matemáticas, nas físicas, as ciências, enfim, tudo que são as ciências elementares desta, em que acerta a ciência das engenharias, tem uma boa formação de base, mas, independentemente da formação de base, ou seja, dos conhecimentos e dos saberes que se adquirem, eu gostava de vos dizer o seguinte. Hoje seleciona-se muito pela capacidade, pela atitude e pelo comportamento que têm os candidatos a qualquer lugar, em qualquer grande empresa do mundo. Os conhecimentos são muito relevantes, mas ninguém vos faz um exame de matemática, nem um exame de física à entrada de uma empresa. Olham, é para vocês, falam com vocês, olham para o brilho do vosso olho e fazem-vos perguntas sobre problem solving. Como é que vocês resolvem problemas? Quais são os tipos de problemas que vocês estão habituados a resolver e qual é o método que utilizam para o resolver? Eu recordo-me aqui há relativamente poucos meses, um familiar meu, por acaso é meu filho, e que também fez um curso aqui e que trabalha para a Johnson & Johnson, fez um ação de formação em Harvard e os problemas que foram colocados andaram todos à volta da viagem que o Scott fez ao qual sou. Isto é, como é que o Scott levou os cavalos, onde é que pôs os cavalos, onde é que comeu os cavalos, como é que fez os transportes, como é que resolveu o problema do frio, como é que resolveu o problema do tempo que tinha para ganhar o Amutsen, e depois há outra expedição, enfim, estes foram os problemas que foram colocados para que as equipas os resolvessem. Ou seja, há aqui uma componente que tem a ver com a iniciativa, tem a ver com a inovação, tem a ver com o gosto pelo risco e tem a ver com capacidade para trabalhar em grupo. E isto está muito relacionado com o empreendedorismo. E muitas vezes em Portugal tem-se confundido o empreendedorismo com o formar empresários. O espírito de empreendedor não se traduz sempre na criação de uma empresa. Ou seja, todos os que criam empresas são empreendedores, mas nem todos os que são empreendedores têm que fazer uma empresa. É muito possível e até muito provável que muitos de vocês venham a usar a vossa capacidade empreendedora ao serviço de outros. E esses outros muito vos agradecerão e muito vos recompensarão por esse espírito empreendedor. Porque o empreendedorismo é uma cultura e é uma cultura que contraria muito a cultura dos portugueses. Os portugueses são muito dependentes e são muito rotineiros. E aquela coisa clássica que é uma resposta que sempre me irritou desde o miúdo e que eu até ouvia em minha casa que é, mas porquê que a gente há de mudar se sempre se fez assim? E obviamente que eu não sou daqueles que são adeptos da mudança pela mudança. A mudança tem que introduzir uma mais-valia. A mudança tem que responder algo de melhor. Mas o que hoje está provado é que é possível formar para o empreendedorismo. Isto é, é possível estudar, é possível desenvolver capacidades para que a pessoa se torne mais empreendedora. Um dos aspectos em que nós falhamos mais, nós portugueses, é na capacidade para gerir o insucesso. Nós já gerimos mal o sucesso, mas não sabemos gerir o insucesso. E se há característica que distinga, por exemplo, os portugueses e uma grande parte dos norte-americanos, é que os norte-americanos assumem e gerem o insucesso com a maior das facilidades. Têm uma facilidade enorme em gerir o insucesso. falharam, no dia seguinte voltam à luta e fazem novamente outra, têm outra iniciativa. Em Portugal, quando se tem um falhanço, quando há uma falência, quando uma empresa abre falência, essa pessoa mete-se em casa, fica com um estímulo, uma espécie de estigma na cabeça, metem um carimbo na testa e a pessoa fica toda a vida agarrada à ideia de que falhou naquela sua iniciativa. Nós temos que saber gerir o insucesso tão bem como devemos saber gerir o sucesso. É uma cultura que tem como bases a independência de espírito e a autonomia de pensamento. E é isso que é fundamental que a escola vos seja capaz de dar e que vocês exijam que a escola vos dê. É que vocês estejam capazes de resolver os problemas por si, criando as vossas próprias soluções e inovando numa chamada cultura de inovação. Hoje em dia, o mundo ou é capaz de inovar ou o mundo atrofia-se. O mundo vai-se atrofiando para aqueles que não são capazes de introduzir fatores de inovação. É preciso contrariar a ideia de fazer mais do mesmo. Nós temos muito a ideia de fazer mais do mesmo. Sempre se fez assim, vamos continuar a fazer assim. E isto é verdade tanto nas atividades por conta própria como nas atividades por conta do trem. E o professor Leonel Sousa disse aqui, fez aqui muito a apologia da formação de base. Eu queria introduzir aqui um complicómetro disto da formação de base. É que eu acho que na Europa nós temos uma má formação de base. Eu tive uma má formação de base no Instituto de Proteção. Eu assumo isto. Faltou-me aqui aquilo que eu depois vim buscar por mim próprio. Que foi estudar artes, que foi estudar história, que foi estudar alguma filosofia, que foi interessar-me por alguma sociologia e abrir um bocadinho para além dos números, dos fenómenos físicos e das equações matemáticas. Há hoje uma reflexão pela Europa neste sentido. É uma reflexão que eu não vou fazer aqui, porque não vou ter tempo para o fazer, mas que tem a ver com as reformulações que vieram do famoso e famigerado processo de Bolonha. Eu estive ligado ao processo de Bolonha porque era ministro nessa altura e assinei a declaração de Bolonha. E estive muito, aliás, com um colega nosso aqui do técnico, que era diretor-geral nessa altura, o professor Pedro Gurti, que era diretor-geral do Ensino Superior, e demos, penso eu, Portugal deu um contributo muito importante para essa declaração. Mas essa declaração foi fortemente adulterada. Foi adulterada por uma razão simples. É que a seguir a 1999, quando a declaração foi assinada em Bolonha, as universidades ficaram distraídas. Todas as universidades europeias não perceberam a importância que tinha uma declaração política de que é o tipo. A declaração de Bolonha não é uma declaração técnica. É uma declaração política que tinha três objetivos essenciais. que era aumentar a mobilidade dos professores e dos estudantes no espaço europeu, era aumentar a comparabilidade entre os vários sistemas de ensino superior que a Europa tinha, porque a Europa não tem nenhuma política comum no ensino superior, e em terceiro lugar era aumentar a competitividade e a capacidade de competir das universidades portuguesas, mas face, sobretudo, àquilo que na altura eram e são as grandes universidades norte-americanas, sobretudo aquelas duzentas do topo, que preenchem sempre as cabeças dos rankings das universidades, qualquer que seja o critério que se siga. E nesse processo, quando as universidades ficaram distraídas, o que aconteceu foi que, passado dois anos, os governos, que têm sempre uma certa aversão ao vazio, tomaram conta do processo de Bolonha. Agarraram na declaração, chamaram-lhe processo, meteram a Comissão Europeia ao barulho, que tinha sido proibida de assinar o documento em Bolonha, que é um detalhe que o Pedro Lutti outro dia contou, e que passou aí despercebido, e, ao montarem-se no processo, isto é, ao assumirem a liderança e a condução do processo, vieram a impor, nos vários países, um modelo, que é bom ou mal, não sei se é bom ou se é mal, em uns sítios estará bons, em uns sítios funcionará bem, em outros sítios funcionará pior, mas ficou por fazer aqui o que me parece que é essencial, que é a reformulação dos cursos de ensino superior, no que respeita ao currículum e no que respeita aos conteúdos. Aquilo que se fez em praticamente todos os cursos foi agarrar em cursos de 5 anos, e metemos em 3, ou agarrar cursos de 4, e metemos em 3, como quem faz uma compressão mecânica de matérias metidas em menos anos. Há, portanto, que fazer uma reflexão sobre esta matéria. Esta matéria é uma matéria muito sensível. Há muita gente preocupada pela Europa, nós, Fundação Rubenquén, conjuntamente com a Fundação Volkswagen, estamos a tentar dinamizar este processo, é um processo muito complexo, tem tido um líder, que é um homem altamente qualificado, que foi o reitor da Universidade da Europa Central, o IAU de Ancana, que, aliás, nos contactou e tem vindo a trabalhar connosco, e nós, muito gostaríamos de poder, nós, agora neste caso, Fagari, em nome da Fundação Rubenquén, muito gostaríamos de poder contribuir para este debate de uma forma mais efetiva. Neste debate sobre os conteúdos, é forçoso introduzir esta componente que eu referi aqui, que sai fora das áreas clássicas das engenharias, das economias, do direito, da arquitetura ou das medicinas. Se olharem, há um documento particularmente interessante, produzido por Harvard daqui a dois anos, desde o ano de 2009, final de 2008, eu já não me recordo bem, que se chama General Education, em que a Universidade de Harvard assume que os seus estudantes, durante o primeiro e o segundo anos, têm a obrigação de fazer uma série de disciplinas à escolha, mas que vão da história à história de arte, que vão da história, em termos mais globais, por exemplo, a história de um século, e depois a história de um acontecimento específico, sei lá, a Revolução Francesa, ou a Segunda Guerra Mundial, a matérias como a Filosofia, a Sociologia, o Teatro, o Cinema, ou as Artes Plásticas. E, portanto, esta é uma reflexão que está por fazer, nós estamos disponíveis para a fazer, o Instituto Superior Técnico sabe desta nossa disponibilidade, e eu considero-a de grande importância. Em segundo lugar, a excelência na educação. Eu sei que estou a falar numa escola de elite. O Instituto Superior Técnico é uma escola de elite. Foi sempre uma escola de elite. E, portanto, estou a falar para estudantes de elite. Os estudantes que estão aqui pertencem a uma fatia muito fininha daquilo que é o ensino superior português, e muito mais a elite ainda, se considerarmos o que é a população portuguesa. É preciso não esquecer que a população portuguesa, o censo que está a decorrer, dirá qual é a alteração em relação aos números que eu tenho, mas os números que eu tenho são ainda os do último censo, e aí 60% da população tinha o máximo de 6 anos de escolaridade. 6! 60% da população tinha o máximo de 6 anos de escolaridade. Portanto, vocês que estão aqui já com 14, 15 e 16 anos de escolaridade, e 17, e depois quando se doutoram têm 20 e não sei quantos anos de escolaridade, e, portanto, são uma super elite no meio de um país com todos os problemas que têm das qualificações da sua população. O técnico evoluiu muito. Há quem vai fazer aqui, o professor Sucenda Paiva vai fazer a história do passado, do presente e do futuro, não sei se isto é excessivo, mas enfim, da engenharia eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, e talvez em Portugal, não sei se no mundo, mas isso depois seria um trabalho mais fundo de investigação que o professor Sucenda Paiva vai fazer, mas o Instituto Superior Técnico evoluiu enormemente. Não evoluiu apenas a tecnologia, não evoluíram apenas os computadores, só como pequena graça. A primeira vez que contatei com um computador foi quando saí aqui do Técnico, e fui para o laboratório de engenharia civil, onde havia um computador, o Zebra, que ocupava uma sala mais ou menos do tamanho desta, excessivamente do tamanho desta, e que tinha uma capacidade inferior, bastante inferior, a este BlackBerry que eu tenho, que deve ter talvez um milhão de vezes mais capacidade do que tinha, aquela máquina infernal que era comandada, supervisada, pelo professor Arantes Oliveira, que era o diretor nessa altura do Departamento de Matemática Aplicada. Depois, quando fui para o Imperial College, comecei a mexer nos computadores, então o mexer nos computadores era fazer a impressão dos cartões, porque o computador funcionava com cartões, nós sabíamos as linguagens, as linguagens com o BOM, e o Fortran 2, e o Fortran 3, e o Fortran 4, fazíamos os programas através dos cartões, entregávamos os cartões no computador central do Imperial College, à noite, por volta das 6 da noite, e no dia seguinte de manhã, íamos lá buscar os resultados. Recebíamos os cartões todos, e depois um papel onde vinha impresso, e todos nós aqui nos recordamos, deste período. Bem, vocês, graças a isto, para vocês, é como nós estamos a falar das carruagens, em relação aos Fórmulas 1, das corridas de automóveis. Mas, o Técnico evoluiu como instituição. Evoluiu como uma instituição, em termos organizativos, em termos culturais. O Técnico é hoje muito diferente do que era quando eu para aqui entrei, em 1959, e a massa crítica do Técnico é talvez a maior evolução que o Técnico teve, foi na sua massa crítica. Só para vos dar um exemplo, quando eu me doutorei aqui em 1973, no meu departamento de Engenharia Mecânica, que era aqui ao lado, havia, salvo erro, salvo erro, eu ontem fiz isto de cabeça, eu não fui às estatísticas, fiz isto de cabeça, havia 5 professores, 5 professores, nenhum deles se tinha doutorado, eram todos professores que tinham ido por concurso direto para a catedrática, era uma possibilidade que havia em toda a Universidade Técnica, os doutoramentos na Universidade Técnica são muito recentes, são dos anos 70, dos anos 70, dos primeiros que não estão nos cursos, de 63, não, mas os primeiros doutorados, que apareceram, só houve o primeiro doutorado no Técnico, que fiz doutoramento aqui, foi o Frausto, quando veio de Inglaterra e repetiu, obrigaram-me a repetir a tese que ele tinha feito lá, e fez a tese cá, porque não havia equivalências, mas em 73, tinham-se doutorado em Engenharia Mecânica, aqui no Técnico, duas pessoas, que tinha sido, o professor Neves da Silva, e eu próprio, os restantes doutorados, tinham vindo do estrangeiro, o Jandero Borges tinha vindo de Londres, do Empilhão College, e, e, talvez não havia mais, havia mais um ou dois, ou seja, nós estamos a falar, de uma espécie, de uma escola técnica, melhorada, naquela altura, hoje, o técnico terá o quê? 900 doutorados? Sim, 900 doutorados, ou mil doutorados, portanto, o salto é absolutamente brutal, fantástico, absolutamente fantástico, mesmo que destes 900, 10% possam ser de uma qualidade menos apreciável, aquilo que nós podemos constatar é que o técnico tem uma capacidade, ao nível científico, que nunca teve na sua história, que vai continuar seguramente a manter, e que vai, seguramente a partir, de uma certa altura, tornar-se fonte fornecedora de mão de obra altamente qualificada, recursos humanos altamente qualificados, não só para outras universidades, mas também para o tecido empresarial português, onde eles estão bem necessários, e assim os empresários percebam a importância de ter quadros altamente qualificados. é, pois, no sentido de olhar para o Instituto Superior Técnico como uma casa de enorme qualidade, em que a investigação se tornou rotina, isto é, todos os professores, não diria todos, mas a esmagadora maioria dos docentes, fazem investigação, e os resultados da investigação são certamente traduzidos num ensino de uma qualidade muito superior àquela que era há 10, há 15, ou há 20 anos, ou há 20 anos atrás. Eu sou daqueles que sabem que se progrediu imenso nos últimos 20 anos em Portugal, mas há um enorme esforço a fazer daqui para a frente, e quanto mais se progrede, mais difícil é progredir, porque quando se está muito em baixo é fácil dar um salto muito grande, quando se está muito à frente dar um salto é sempre cada vez mais difícil, e portanto é cada vez preciso mais conhecimento, mais inovação, mais capacidade para gerir melhor, sobretudo numa fase, não vou entrar nesse ponto aqui com o senhor diretor, que é a da escassez dos recursos e do controle sobre a execução orçamental e a execução financeira a que hoje as instituições estão sujeitas. Há dois pontos ainda que eu não poderia deixar de referir aqui e que me parecem ser muito importantes para o futuro um instituto superior técnico que aí pode ter um papel, eu até tenho pessoalmente uma proposta a fazer ao instituto superior técnico talvez não a faça aqui, depende do que eu disser agora daqui para a frente, talvez diga ou talvez não diga. Um deles é a necessidade imperiosa que o país tem de racionalizar a rede de estabelecimentos de ensino superior. é absolutamente essencial fazer isto. Há aqui uma oportunidade para o fazer mas há que adotar uma determinada metodologia para enfrentar esta questão. E esta questão das duas, uma ou é enfrentada apenas instituições na base e a solução será seguramente uma solução credível e sustentável ou é uma solução que é imposta de cima para baixo. E essa, seja quem for o ministro, seja qual for o ministério, será sempre um desastre. Ou seja, a minha convicção é que nós temos uma oportunidade para pôr as instituições a conversar umas com as outras. quer em espaços regionais mais limitados. Por exemplo, a região de Lisboa. É absolutamente essencial que as universidades de Lisboa, onde já há três, mais uma, porque o BISC-Té é uma instituição, chama-se um instituto universitário, é no fundo uma universidade, que estas instituições dialoguem entre si e encontrem soluções que possam otimizar os recursos existentes, quer os recursos humanos, quer os recursos financeiros. O mesmo se passará bem o país fora, com as instituições universitárias e também com as instituições politécnicas. Na minha proposta, eu vou fazer a proposta, eu acho que a proposta é esta, a proposta é esta, que eu há muitos anos tenho vindo a pensar. eu gostava muito de ver o Instituto Superior Técnico junto com a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, porque isto me parecia trazer ao Instituto Superior Técnico e à Faculdade de Economia de Lisboa duas mais-valias absolutamente fantásticas, não quero estar a dizer que se criaria aqui uma espécie de MIT, se calhar criava-se, mas não é esse o objetivo, não é copiar a instituição nenhuma, é que são duas instituições que têm capacidades e potenciais complementares, que sabem dialogar, que têm uma dimensão internacional indiscutível, porque há uma coisa que não esqueçam e que foi aqui muito bem referido pelo professor Núñez Souza. O Peter McGrath, quando cá esteve a última vez, o Peter McGrath é uma grande figura da Universidade norte-americana, um senhor já com alguma idade que faz o favor de ser um grande amigo meu, o Peter McGrath dizia uma Universidade ou tem uma dimensão internacional ou não é uma Universidade. Se não tem dimensão internacional não é uma Universidade. Parece, mas não é. E eu, esta defesa da racionalização, da articulação entre instituições, da fusão de instituições, ou da partilha de cursos entre diversas instituições, é uma necessidade imperiosa para o país. Eu talvez também tenha sido responsável por alguma dispersão que o país teve ou que o país tem e faço o meu ato de contradição ou o meu ato de contradição, que se chama, sobre essa matéria, mas penso hoje que não deveria haver tempo a perder e, sobretudo, não estar a aguardar que venha um processo de top-down. Eu prefiro esse processo do bottom-up. O último ponto que eu gostava de referir e que vem de uma conversa que tivemos aqui antes desta sessão se iniciar, que é a necessidade de libertar as universidades destes partilho financeiro em que vivem e que não é o pedir mais dinheiro ao governo, porque eu não sou muito apologista dessa ideia sistemática dos reitores todos os verões aparecerem nas televisões a dizer que é preciso mais dinheiro para as universidades. Não é essa, até porque custou-me algumas dores de cabeça essas reivindicações. Há aqui uma matéria que aparentemente é muito técnica, mas que é muito fácil de compreender se for posta em termos muito simples é que há instituições e o técnico é uma delas que gera receitas próprias e aquilo que acontece hoje é que as receitas próprias são incorporadas dentro do orçamento da instituição e quando o Ministério das Finanças atua e o Ministério das Finanças atua e atuará cada vez mais a tendência é para que o Ministério das Finanças sobretudo neste período de crise tenha um papel muito preponderante o Ministério das Finanças atua sobre verbas que não são dele atua sobre verbas que não vêm dos nossos impostos e portanto aquilo que eu tenho vindo a defender é que é necessário nas instituições que haja claramente dois orçamentos o orçamento que depende e que decorre do orçamento geral do Estado e que sim tem a ver com o Ministério das Finanças e aí o Ministério das Finanças pode fazer as cativações todas que quiser e pode fazer os cortes que entender que entender enfim tem certos limites mas depois há um outro orçamento que é da instituição e que eu não estou a falar em sacos azuis não estou a dizer que o Instituto Sociotécnico deve ter um saco azul onde o senhor presidente não presta contas a ninguém daquilo que faz com esse orçamento não este orçamento é regido com regras está sujeito ao Tribunal de Contas isto é está sujeito às regras que enquadram aquilo que são despesas que são aquisições que são serviços enfim tudo aquilo que tem a ver com a auditoria ou as auditorias feitas pelo Tribunal de Contas mas que é independente do dinheiro proveniente dos impostos que nós pagamos e se isto for conseguido se isto for conseguido o salto na gestão destas instituições será enorme portanto são os dois pontos últimos que eu deixava que eu deixava aqui não tem a ver diretamente com a auditoria eu não vou falar de auditoria eu não sei rigorosamente nada não sei nada quer dizer estão aqui os grandes especialistas do país não viria eu aqui falar sobre a importância da engenharia e eletrotécnica mas quero deixar estas duas mensagens que me parecem importantes independentemente daquelas duas que eu referi sobre a excelência do ensino ministrado aos jovens e sobre a importância que eu atribuo ao empreendedorismo fico muito satisfeito com aquilo que foi dito pengo o professor Cruz Serra relativamente à empregabilidade dos diplomados pengo dos cursos de engenharia do curso de engenharia e eletrotécnica do instituto superior técnico penso que é uma matéria muito sensível mas eu também penso o seguinte também vos digo aqui o seguinte vocês têm uma qualidade tal que não olhem apenas para o país e sobretudo não esperem não fiquem à espera do que o país pode fazer por vocês o professor o Kennedy no dia 20 de janeiro de 1961 quando tomou posse em Washington disse vocês americanos não esperem aquilo que o Estado pode fazer porque a América pode fazer por vocês pensando aqui no que vocês podem fazer é um pouco mesmo o que acontece com vocês é que todos os estudantes que aqui estão são cidadãos do mundo vocês têm hoje lugar em qualquer sítio do mundo é preferível que fiquem aqui nós gostaríamos todos que ficassem aqui mas quando não ficam também não ficamos quer dizer é desagradável eu tenho um filho que vive fora desde 1993 não é uma coisa particularmente agradável os meus dois netos italianos vivem em Itália e portanto ou eles vêm cá ou eu vou lá mas não é a mesma coisa um viverem ao lado e o outro vive aqui ao pé da avenida não é a mesma coisa mas temos que perceber que vocês têm um horizonte que é muito mais largo do que o retângulo em que vocês nasceram e essas oportunidades vocês também não as percam não estou a fazer aqui nenhum incentivo para que vocês saiam do país ou que vão trabalhar para outro sítio mas se tiverem oportunidades de trabalhar em outro sítio eu recordo vou terminar só com esta história eu recordo quando terminei o meu mestrado no Imperial College em 1969 no final os meus colegas ingleses andavam à procura de emprego abriam o Times e o Guardian e percorriam aquelas longas colunas de empregos e eu estava uma vez com um deles e ia pôr-me bolas nos empregos possíveis e eu disse que em certa altura isto é na Austrália e ele disse não tem postagem nenhuma e aquilo é na Nova Zelândia também posso ir não tem postagem nenhuma e agulhava para aquilo como se fosse tudo aquilo era Comanualse nós também temos uma espécie de uma Comanualse hoje e chamavam 40 anos uma Comanualse que é o mundo todo é o mundo todo eu tenho encontrado jovens como vocês nos sítios mais fantásticos nos sítios mais fantásticos do mundo o Médio Oriente tem imensos gente a trabalhar a fossa com todos e que o Médio Oriente neste momento seja particularmente atrativo mas não é particularmente atrativo mas é uma zona onde há imenso trabalho e onde há imensas coisas para fazer e onde vocês podem ser muito úteis eu desejo-vos a todos as maiores felicidades do ponto de vista pessoal do ponto de vista familiar do ponto de vista profissional espero sobretudo que aproveitem estes anos fantásticos que se passam no Instituto Superior Técnico que são anos únicos de formação de convívio e de abertura ao mundo o técnico é uma grande escolha muito obrigado bom dia a todos muito obrigado por me terem convidado para estar aqui é sempre difícil falar a seguir a uma pessoa como o professor Marçal Grilo meu colega de curso entrámos e saímos no técnico no mesmo ano só que ele decidiu-se pelo óleo e pelos motores e eu passei para os eletrões de maneira que seguimos um percurso ligeiramente diferente aqui dentro embora na altura vocês talvez não façam essa ideia até ao quarto ano nós tivemos montes de cadeiras que eram as mesmas eu tive que tirar órgãos de máquinas e outras coisas estranhas que hoje em dia já sou capaz de recordar talvez ainda pior do que o professor Marçal Grilo recorda os eletrões eu recordo as engrenagens que me deram umas duas de cabeça horríveis mas é sempre difícil falar dizia eu a seguir ao professor Marçal Grilo mas ele ainda por cima ele baralhou-me completamente do que eu tinha pensado como é que eu vou dizer completamente uma coisa diferente do que tinha pensado dizer antes tinha pensado falar um pouco na formação de base seguindo uma grande parte das ideias que o professor Lionel de Sousa apresentou e eu continuo a dizer que o engenheiro e o engenheiro do Instituto Superior Técnico uma das grandes mais valias que ele tem é ter uma preparação de base muito boa eu dou por muito bem empregado embora talvez na altura não estivesse completamente de acordo o tempo que passei a estudar matemática tive a sorte de ter um professor no primeiro ano fantástico eu não me esqueço de repetir o nome dele ele foi também professor do professor de Senna Pairo mas ele vai dizer exatamente quase tenho a certeza o que eu vou dizer é que talvez tenha sido o professor de matemática mais fantástica que passou por estes sítios seguramente porque eu assisti com certeza professor de exagudo tenho o prazer de o encontrar todas as semanas ou quase todas as semanas na Academia das Ciências ele continua 50 e alguns anos depois tal e qual como era a única diferença é que o cabelo está branco tudo o resto é igual ao que era quando eu o conheci aqui há 50 anos portanto tive esse privilégio mas tive mais tive privilégios a seguir de ter professores como vou recordar apenas 2 ou 3 não mais o eletromagnetismo aplicado o professor Moncada na altura ele chamava à disciplina outra coisa completamente diferente mas tive também o privilégio de ter uma formação relativamente de espectro largo como sabem eu sou de telecomunicações portanto obviamente que fui aluno do professor Abra o Faro que recordo mas também tive aquilo que na altura se chamavam aplicações de eletricidade que é de sistemas de energia fui aluno de um professor notável também o professor Ferreira Dias e portanto tive a oportunidade e a sorte de fazer uma formação não só de base e este era o ponto que eu gostava de reforçar mas também de projeto de aplicação à realidade eu acho que isso é uma coisa que mercedo circunstâncias várias se perdeu um bocadinho no Instituto Superior Técnico isto é concentrou-se demais a meu ver no aspecto científico que é bom é bom e é importante que se faça mas de vez em quando esqueceu-se que a engenharia não é exatamente a ciência o objetivo do Instituto Superior Técnico é preparar engenheiros que devem ter uma boa preparação científica naturalmente mas que são engenheiros e portanto devem ter em atenção a realidade técnica da sua especialidade ora bem muito rapidamente quando eu estive aqui no Técnico não havia computador o melhor computador que nós tínhamos era um computador analógico que aliás todos os alunos do Técnico usavam normalmente neste bolso do casaco nessa altura toda a gente usava o casaco e que se chamava e gravata também e que se chamava regra de cálculo é um computador analógico perfeito é imune às radiações eletromagnéticas resiste a tudo e mais alguma coisa e dá para resolver muitos dos problemas que vocês hoje em dia encontram como no primeiro ano a gente às vezes não sabia usar mas usava um equipo que se identificava imediatamente um jovem como sendo um aluno do Técnico que era uma coisa interessante às vezes esse é um ponto importante o primeiro computador que eu vi foi exatamente o mesmo que o professor Marçal Gril viu e que andei trabalhava com fita perfurada cartões era uma maravilha comparada com fita perfurada vocês não sabem o que era fita perfurada é uma dor de cabeça pior que o Deus é terrível comunicações ópticas hoje em dia vocês se calhar têm-nos em casa eu tenho em casa muita gente tem em casa eu por acaso trabalhei com a pessoa que as inventou leu-me a minha tese de doutoramento e chamava-se George Hockham estranhamente o artigo seminal das comunicações ópticas tem dois autores George Hockham e Sir Charles Cowell eu não sei o que é que aconteceu com o George eu sei que o Sir Charles Cowell recebeu o ano passado o prémio Nobel de Física e é o segundo autor do artigo não é o primeiro autor do artigo vão à internet e vejam o George era a pessoa mais simples do mundo estava a fazer o doutoramento quando publicou o artigo ou melhor foi depois de publicar o artigo que ele foi a fazer o doutoramento comunicações móveis sim senhora trabalhei com elas mas não pensem que eram os telemóveis que vocês hoje estão habituados a ver não eram aquelas coisinhas que se metem na mala quer dizer não havia senhora nenhuma que pudesse usar um telemóvel daqueles com que eu trabalhei porque precisavam peguei 15 quilos alombava-os às costas e custava um bocado portanto agora a formação que eu tive permitiu-me passar por cima desse processo completamente e ser capaz de o perceber se há crítica que eu faço à minha formação de base aqui no técnico faltou um toque de uma disciplina que hoje eu entendo que é essencial para o engenheiro e que foi pelo menos para mim na altura muito mal dada e entendida estatística eu sei que a estatística é uma dor de alma para muita gente mas ouça se vocês trabalharem com a vida real a estatística vai-vos fazer muita falta para tudo e para mais alguma coisa portanto esta era a ideia que eu tinha pensado desenvolver mas não vou desenvolver porque o professor Marcelo Grilo lançou-me um repto eu também acho que o técnico embora grande nas telecomunicações é pequeno demais para ser grande em telecomunicações o técnico é muito pequeno o técnico é grande mas é pequeno e é indispensável juntar o técnico com outros centros de competência em telecomunicações que existem em Portugal e só assim é que é possível criar uma unidade com massa crítica para internacionalmente não direi mundialmente mas digo pelo menos a nível europeu poder mostrar-se e felizmente consegui convencer meia dúzia um bocadinho mais que meia dúzia de pessoas de reitores de presidentes diretores e juntar numa instituição o técnico claro a Universidade do Porto a Universidade de Aveiro a Universidade de Coimbra Faculdade de Ciências e Tecnologia já foi a Universidade de Coimbra depois passou a ser Faculdade de Ciências e Tecnologia e agora se calhar vai voltar a ser a Universidade de Coimbra porque os estatutos estão sempre a mudar o Instituto Politécnico de Leiria a Universidade da Beira Interior e duas empresas a PT Inovação e a Nokia Zeman's Networks e tentar fazer com isso uma rede que trabalha em conjunto e que agora começa a ter dimensão para se afirmar portanto eu não podia estar mais de acordo com a sugestão do professor Marcelo Guerreiro não faz sentido que Lisboa tenha ele disse quatro universidades eu esqueci o Sotuma que é faz parte do Conselho de Reitores que é católica mas que é uma universidade semi-privada semi-pública não sei como é que aquilo se classifica porque é um bocado complicado é um bocado complicado ora bem cinco universidades numa cidade como Lisboa eu não sei quantas têm Engenharia Eletrotecnica duas têm de certeza absoluta três têm parte da Engenharia Eletrotecnica e estava-me a lembrar que a Holanda que tem uma população um bocadinho superior à portuguesa mas não muito superior à portuguesa 15 milhões se os meus números estão mais ou menos certos tem três universidades com curso de Engenharia Eletrotecnica Holanda toda nós temos 13 ou 14 já perdi as contas quantos quantas são portanto de facto o professor Marcelo Guerreiro diz ele tem razão é preciso que elas se entendam de alguma maneira não sei como eu concordo com ele é de baixo para cima e não de cima para baixo mas voltando só um bocadinho mais ao Instituto Telecomunicações também não é por acaso está ali o meu nome a dizer Presidente do Instituto Telecomunicações parceiria mal se eu não falasse do Instituto Telecomunicações um bocadinho mais só neste momento temos não não são 800 doutorados só temos 240 doutores só em telecomunicações temos 230 alunos doutoramento e o ano passado tivemos 380 bolseiros total junto temos cerca de 40 funcionários total junto são 875 pessoas isto é para o Instituto de Telecomunicações isto significa que já começamos a ter dimensão internacional e agora na prática o que é que isso consubstancia vou-vos dizer só dois ou três números 36 projetos europeus quer dizer não é muito devíamos ter mais mas já é um número razoável eu quando falo projetos europeus falo só projetos financiados pela Comissão Europeia não estou a falar dos projetos financiados pela ESA e outras instituições de nível europeu e finalmente porque o aspecto empreendedor foi também referido pelo professor Marcelo Grilo eu vou dizer há 5 anos esta parte temos tido sempre mais que 10 patentes todos os anos patentes quase todas nacionais muito poucas internacionais porque são muito caros e já agora digo-vos uma coisa ter patentes não serve de nada só serve é ganhar dinheiro com as patentes isso já é importante mas é muito difícil ganhar dinheiro com patentes e eu não tenho jeito nenhum para isso é um dos defeitos muitos mas esse é um dos defeitos que eu não sei ganhar dinheiro com patentes mas conseguimos o ano passado vender a primeira pronto ao menos aquela deu para para algumas quer dizer porque já foi um número o número respeitava já se media em 5 algarismos portanto já já não era mau mas é fundamental que as instituições e o técnico aí deu um exemplo sejam capazes de abdicar de alguma alguns dos seus direitos alguma das suas prerrogativas para formar instituições maiores a bem de todos porque uma instituição maior em telecomunicações de que o técnico faz parte é tão bem com a mais-valia penso eu para o instituto superior técnico e é esse passo que é muito difícil dar vocês se calhar olhando para o país são capazes de reconhecer que esse passo faz falta em muitos sítios não queria deixar de de vos desejar as maiores felicidades pessoais e profissionais vocês deram prova em particular através da vossa comissão organizadora de fazer aquilo que o Obama disse yes you can muito obrigado bom dia obviamente que sou todos mas em particular o professor Marçal Gril e é com a alegria que o vejo voltar a esta sua casa e connosco partilhar estas jornadas aproveito obviamente para saudar a organização pela iniciativa e se é difícil falar depois do professor Marçal Gril mais difícil se torna falar depois do professor Marçal Gril e colocar a chalena de qualquer maneira a encomenda que me tinha sido feita é ligeiramente diferente havia mesmo uma encomenda digo eu parece que sobrepôs um pouco àquela que foi feita ao professor Sena Paiva para não prejudicar demasiado em particular a sessão que já foi adiantada eu irei só fazer algumas referências e depois deixarei disponível na internet o texto que contra o que me é habitual que eu não gosto nada de falar lendo gosto de falar porque de improviso mas como foi entre aspas encomendado falar um bocadinho da engenharia eletrotécnica e quando eu comecei a pensar nisto vieram uma série de coisas à cabeça sem as quais eu não encontravava racional para dela falar tive mesmo que escrever não vou ler vou chamar apenas a atenção para alguns aspectos e no final vou falar daquilo que também muito resumidamente daquilo que é mais importante que não é o passado mas é o presente e especialmente o futuro uma das coisas que não vou andar bastante um bocado para trás ou ainda para trás tanto quanto necessário foi 1911 porque é 1911 bom e portanto fui realmente para trás para ver engenharia e engenharia eletrotécnica onde é que isto tudo começa organizadamente ou menos organizadamente bom e portanto algumas coisas que são do conhecimento geral mas que talvez valha a pena recordar a engenharia e a engenharia vem de engenho e o engenho vem de engenho que implica de alguma forma engenho a engenharia durante muitos séculos eu diria basicamente até o século XVIII era uma engenharia essencialmente militar obviamente que as especialidades eram aquelas que se relacionavam mais com as físicas mais estabelecidas até essa data digamos a mecânica e um bocadinho mais tarde a termodinâmica e portanto é por volta do século XVIII e eu enfim há autores que diferem mas eu julgo que não andaremos muito longe da verdade se dissermos que talvez o primeiro instituto com formação superior em engenharia foi na antiga Áustria na Antiga Áustria na Hungria em Bergschola portanto atualmente é a Universidade de Miskolsk e isto passa-se em 1735 portanto é nessa altura que começa a haver digamos campo e necessidade para a formação em engenharia das primeiras eu tirei aqui duas ou três seguramente são das primeiras não sei se são a segunda e a terceira mas são das primeiras a Universidade de Braunschweig na Alemanha em 1745 e a Ecole Royale de Pont-en-Chocet em Paris de 1747 bom portanto isto é o princípio da formação em engenharia a engenharia eletrotécnica bom isto se quisermos ser puristas talvez devemos ir a 1600 a Gilbert que foi o homem que introduziu a palavra eletricidade e que produziu talvez o primeiro texto de algum fogo sobre os ímãs e os corpos magnéticos e o grande ímã que é a Terra mas na realidade é o século XIX praticamente desde o início e talvez o Volta tenha sido digamos um dos primeiros a fazer com a bateria tenha sido um dos primeiros a dar o passo nesse século mas é ao longo do século XIX que se vão descobrindo e estabelecendo as bases da eletrotécnica e em particular com o Maxwell em 1873 portanto isto quer dizer que de facto até ao final do século XIX não estavam reunidas as condições para se dar formação numa área em que a física e os dispositivos e tudo é um suporte futuro dessa engenharia estavam ainda a dar os primeiros passos em termos de organização também aqui se diverge mas eu julgo que a primeira Universidade de Tecnologia de Armstead que é de 1882 deve ter sido de facto das primeiras o MIT também neste ano criou um departamento uma especialidade de engenharia etotécnica mas no seio do departamento de física e a Cornell também foi das primeiras 82-83 portanto estamos a falar do exatamente do final dos anos do século XIX quando já havia embora depois a parte da eletrónica tenha sem ser do estado sólido a eletrónica das válvulas seja do princípio do século XX 1904 1910 por aí 1904 é o diúdo do Fleming e em 1906 o diúdo do Fleming do DeForest mas portanto isso já é posterior mas digamos no final do século XIX já havia matéria suficiente digamos assim para se autonomizar uma engenharia eletrónica bom em Portugal o que é que se passa entretanto se fossemos olhar para a engenharia se calhar e se fôssemos um bocadinho otimistas eu diria poderíamos dizer que a engenharia naval dos séculos XV e XVI talvez tenha sido o primeiro o arranque de engenharia em Portugal enfim de uma forma talvez um bocado um bocado básica mas talvez seja a primeira de qualquer maneira em 1790 é criada a primeira escola de engenharia que era a Academia Real de Verificação Artilharia e Desenho foi criada em Lisboa em 1837 essa academia dá lugar à escola do exército e são criados nessa altura a escola politécnica de Lisboa que sucedeu à Academia Real da Marinha e que curiosamente talvez não é tutelada pelo Ministério da Guerra e da Marinha porque nessa altura era Coimbra e o resto era paisagem e pelo ultramar e a escola politécnica do Porto também é dessa altura portanto em 1837 e em 1896 veio o nosso pai ou o nosso avô que é o Instituto Industrial e Industrial de Lisboa que em 1911 e estamos agora exatamente a fazer saídos também de uma coisa curiosa que é a descoberta da supercondutividade por Camerling Onnes em 1911 este instituto separa-se em dois ficando a parte da engenharia para aquilo que é o Instituto Supertec portanto em 1911 nasce digamos tem este passado histórico quando em 1911 foi criado o curso os cursos do técnico e o professor Leonel de Souza já foi o que eram cinco Minas Civil Mecânica Elétrica Elétrica e Química Industrial a organização era assim de forma havia um curso geral que era igual para todos estes cinco cursos que tinha dois anos e tem aqui o currículo à altura chamar a vossa atenção em particular para a questão das oficinas Carpinteria Geral e de Moldes e a oficina Serralharia e outra coisa que também não é de deixar de ter atenção é que se repararem de engenharia eletrotécnica aqui não vemos praticamente nada ou mesmo nada não é? o que quer dizer que ainda havia ainda havia quer dizer a independência da engenharia eletrotécnica ou melhor da engenharia elétrica aqui não está mas a engenharia elétrica ainda era pequena é claro que no primeiro ano era igual para todos podia não se manifestar mas manifestava-se nitidamente nos três anos seguintes então sim os três anos da especialidade da engenharia elétrica e temos aqui reparem resistência de materiais que é uma cadeira típica de mecânica termodinâmica mais outra elementos de máquinas aqui já depende das máquinas não é? e finalmente a teoria da eletricidade corrente contínua para a gente não se assustar pronto portanto isto vamos a ver por aqui fora o segundo ano o segundo ano continua a ter receita perdão a termocina de moldação de fundição e forja e o terceiro ano aqui já já há umas construções e instalações industriais transmissão transformação distribuição de energia elétrica enfim aqui já nos estamos a aproximar da engenharia eletrotécnica ou melhor elétrica porque de facto a parte das comunicações ainda não aparece aqui em parte numa as comunicações aparecem essencialmente portanto as comunicações aparecem mais de facto depois da primeira grande guerra mas aqui ainda não tinham chegado bom e portanto isto era o curso de 1911 em 55 e até 79 70 o cabrês muitos dos mais antigos que aqui estamos esta era a estrutura e eu como? eu por acaso foi por mim no limite porque eu entrei exatamente no limite superior deste intervalo bom mas portanto temos aqui o que era o currículo desta altura temos escusado-se a dizer que as disciplinas eram anuais o funcionamento era anual e portanto isto eram todas as horas de cada semestre 26 não era muito mas 30 32 começa a ser mais ou menos normal bom e nesta altura havia a nível mesmo do segundo ano de uma cadeia de sociologia geral depois de terceiros e quarto anos com uma topografia portanto ainda há umas reminiscências digamos das engenharia civil e mecânica talvez aqui mais da terra civil e começam a aparecer nesta década de 50 obviamente o curso já tem já é de engenharia eletrotécnica já é de engenharia eletrotécnica e começa a ter de facto enfim um figurino num currículo que era foi aquilo praticamente que eu vivi quinto ano depois havia o sexto ano porque nesta altura o curso era de seis anos não posso lembrar de tudo mas à medida que vou vendo eu recordo-me não tenho a passar por ele mas quando preparei depois passamos 69 70 e aqui há uma alteração é fundamental que é do funcionamento semestral o curso passou a funcionar e há como os cursos do técnico julgo que todos passaram a funcionar em regime semestral e portanto temos também aqui as disciplinas do primeiro segundo semestre do primeiro ano bom e isto aquilo que aqui está não não variou variou em alguns aspectos especialmente nos dos quartos e quinto anos nas cadeias de opção não variou muito significativamente até praticamente entre aspas até praticamente 2000 não é exatamente assim mas praticamente 2000 mas entretanto algumas coisas passam também aqui no departamento em 1980 é criado um departamento isto é praticamente 100 anos depois do primeiro departamento de engenharia metotécnica da Universidade de Missouri é criado o departamento entretanto antes disto aquilo que agora são as áreas científicas e que até à última altação organizativa do departamento eram as secções anteriormente chamavam-se departamentos portanto havia oito se não me engano no âmbito da engenharia eletrotécnica portanto aqui passa a funcionar como um curso de 5 anos com funcionamento semestral em 1980 portanto a criação do departamento e existem dois ramos que é energia e telecomunicações em 1984 o departamento que era de engenharia eletrotécnica passa a chamar-se de eletrotécnica e de computadores e tem nessa altura três ramos passa a ter três ramos telecomunicações e eletrónica portanto um ramo energia e eletrónica e o terceiro ramo sistemas e computadores em 90-91 então o EEC licenciatores de eletrotécnica passa a ter quatro ramos energia e sistemas telecomunicações eletrónicas sistemas eletrónicos computadores e controle robótica e em 2000 dá-se portanto este currículo que aqui está que eu disse não variou muito praticamente até 2000 em 2000 há uma alteração significativa porque o curso começa a funcionar com regime puro de créditos e com os últimos dois anos em regime de áreas principais e áreas secundárias portanto isto é de 2000 e com cinco áreas digamos principais cinco áreas de especialização que são aquelas que se mantêm ainda atualmente a alteração digamos do departamento em termos organizativos é 2005 portanto em que acabam as secções e as oito secções passam a cinco áreas científicas e em 2006 é digamos a última alteração porque com Bolonha o ALEC passa a ser um mestrado como sabemos integrado com dois ciclos e mantendo a organização de mejas e meios bom e com isto chegamos a 2011 que é onde estamos no próximo ano letivo irá haver um pequenino ajuste curricular que a coordenação da licenciatura e a direcção do departamento têm a enorme expectativa de ser altamente benéfico para os alunos portanto esperamos que uma pequenina alteração curricular se reflita num desempenho muito melhor da parte dos alunos mas importa pensar o futuro a mais enfim não ao próximo ano letivo mas um bocadinho mais a médio e a longo prazo e aqui deixo apenas talvez não vou estender mais alargar mais uma ou duas reflexões se até mil novecentos e não sei setenta e cinco oitenta por aí era mais ou menos claro o que era a engenharia eletrotécnica quais eram as áreas e quais eram digamos os domínios de aplicações em que o engenharia eletrotécnica com a formação que adquiria naturalmente interveria hoje em dia isso é bastante menos claro é bastante menos claro e eu diria o seguinte isto é uma reflexão pessoal não quero dizer que seja universalmente verdade mas é a minha sensibilidade e sensibilidade se manifesta também na minha carreira porque eu sou uma pessoa que sempre tem ligada digamos à avaliação da realidade à medida ao conhecimento quantitativo da realidade e portanto aos métodos e aos instrumentos que são usados para essa finalidade e durante muito tempo os domínios de aplicação são domínios elétricos portanto até há medidas de grandezas elétricas obviamente que as grandesas não são elétricas são em muito maior número e até muito maior importância no âmbito geral mas esse é o domínio e enfim eu não digo muito conscientemente mas com alguma consciência alturei um bocadinho esse trajeto porque hoje em dia existem eu diria que houve uma altura em que a engenharia eletrotécnica era suportada muito na invenção nos novos equipamentos novos dispositivos etc e daí nasciam aplicações eu diria que hoje em dia estamos com uma visão contrária hoje em dia há problemas e é preciso encontrar as soluções para os problemas e é preciso configurar sistemas que cada vez são mais complicados e complexos quer em quantidade quer enfim na forma de os abordar e portanto o challenge é esse o desafio é esse resolver um problema que se pode em determinada situação e os engenheiros eletrotécnicos por formação e por estarem talvez ligados às componentes da física às partes da física mais modernas têm uma e não só por isso por trabalharem com os sinais elétricos que são muito interessantes do ponto de vista de armazenamento de manipulação de transmissão são digamos vocacionados entre aspas ou têm sido vocacionados para exatamente serem os precursores da resolução de problemas que não são exatamente da engenharia metotécnica por exemplo ambiente monitorização do ambiente por exemplo as aplicações na biomecina porque isso tem muito equipamento eletrónico tem muito processamento de sinal tem muita coisa que digamos o engenheiro eletrónico tem formação relativamente forte portanto o que eu quero dizer com isto é que parece-me que importa rever a formação que oferecemos a engenharia eletrónica eu diria que as bases da engenharia eletrónica cada vez têm mais coisas que são fundamentais obviamente não há tempo para lecionar tudo portanto tem que se fazer opções isso é muito complicado porque obviamente cada um terá a sua visão do que é que é fundamental e o que é que não é fundamental e as questões que se prendem com trabalhar em grupo ter capacidade inovadora e ter uma visão multifacetada da engenharia e dos problemas de engenharia é fundamental porque a maior parte desses problemas hoje em dia não passam por uma resolução de uma pessoa apenas é impossível portanto passam por equipes e equipes que entregam pessoas com formações muito diferentes e por consciente é preciso formar pessoas que sejam capazes de integrar e contribuir efetivamente para essas equipes por conseguinte eu acho que em primeiro lugar eu pessoalmente estou razoavelmente satisfeito o que tem sido feito ao longo dos anos que eu tenho passado nesta escola como professor e docente com o resultado daqueles que formamos podíamos fazer melhor podíamos com certeza poderemos fazer melhor podemos também e devemos mas de qualquer maneira como se disse já aqui eu acho que aqueles que formamos não desmereça em nada daqueles que são formados nas melhores universidades e nas melhores escolas do estrangeiro muitas vezes a comparação é deslargamente positiva e portanto se adicionarmos uma empregabilidade que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história tem sido praticamente total para os engenheiros e autotéis que aqui saem eu diria que nós devemos estar tranquilos razoavelmente satisfeitos mas não podemos deixar de trabalhar para continuarmos no futuro a garantir esse nível de qualidade e mais do que isso melhorar esse nível de qualidade e competitividade muito obrigado para ensinar esta sessão gostaria apenas de deixar uma nota final de agradecimento especial ao professor e agora a sua intervenção e deixar aqui uma reflexão muito distante eu não gostava de encerrar esta sessão sem passar a palavra aos organizadores da gente que vão dizer a sua justiça que estão os alvejores dentro da cidade o que é que existe o que é delegado senhor presidente do instituto superior técnico professor antónio cruxerra senhor professor eduardo marçal grilo senhor professor carlos salema senhor professor pedro girão e senhor professor nelson sosa senhor professores senhoras e senhores é com enorme prazer que a organização das décimas primeiras jornadas de engenharia eletrotécnica e computadores dá as boas vindas a todos a verdade é que estes três dias de jornadas são o culminado de um ano de preparação um ano de trabalho estudo contato com empresas e colaboração com docentes e não docentes organizar as ecos não significa descartar o curso fica um ano valioso e cheio de experiências que nos enriquecem tanto como estudantes como pessoas estes três dias deixam-me extremamente orgulhosos do caminho percorrido neste ano em que as celebrações dos centenários do Instituto Superior Técnico e da Engenharia Eletrotécnica nos trazem ainda uma responsabilidade acrescida em nome da organização gostaríamos de deixar uma palavra de agradecimento àqueles que tornaram possíveis estas jornadas não é possível referir-me a todos pois são muitos os nomes que gostaria de mas deixo o meu agradecimento especial a todos os convidados que nos honram com a sua presença ao Conselho de Gestão do Instituto Superior Técnico há o desenvolvimento de engenharia eletrotécnica e computadores há a coordenação do MEC há a gestão dos espaços da Torre Norte em especial ao Sr. Carlos Brito há o núcleo de parcerias empresariais e à Carlota Silva e a todos os docentes e não docentes que não pouparam esforços para que tudo estivesse pronto a horas por último mas não menos importante gostaríamos de agradecer à organização e em especial a todos os voluntários contamos ainda com a vossa participação nas atividades que organizámos exposições visitas aos laboratórios e palestras todas elas pretendem dinamizar as relações entre alunos docentes e empresas proporcionando uma plataforma privilegiada para continuar a inovar e a investir na formação em engenharia eletrotécnica e de computadores é por estas razões que as EG são importantes para um estudante do MEC não é só para permitir a decisão na sua área de especialização como os motiva nesse mesmo percurso é assim vital que as jornadas continuem a realizar de ano para ano e que a cada edição que passa se tornem cada vez mais valiosas tal será possível com a continuação do interesse dos estudantes em participar assim como em organizar para além disso a colaboração de todos os que trabalham nesta torre diariamente é frucral muito obrigado a todos e esperemos que gostem daquilo que preparámos ao longo deste ano para além da Maria Barrada jovem promissora temos o Pedro Silva que também é delegado um dos delegados de curso e portanto assim me referi o nome dele eu não interromperia porque estamos muito atrasados portanto eu passaria imediatamente à atividade seguinte destas jornadas que era a entrega do prémio do senhor Luiz Miguel eu chamava para a mesa do senhor Luiz do senhor Luiz